Alô Oliveira Por isso que eu tô assim Sem enxergar Os sentimentos que cê tá sentindo A você é muito pra mim é risco Menos do plano pra mim arriscar Menos que prometa me amar Menos que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te alivar Alguém me fez Acredita que não existe amor E no meu coração piso piso E é por isso que eu tô assim Sem enxergar Os sentimentos que cê tá sentindo Pra você é muito pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar Você vai esperar O meu coração curar Pra te alivar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te alivar Eu não vou passar Garofskite Sou estudante Eu vouenario Eu vouνοir Quem vai Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Obrigado.